No vídeo de hoje eu vou falar pra você que colocou ou implantou o marca passo e acha que ficou inválido. Então esse não é um vídeo técnico, é um vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre os motivos que os pacientes ficam depressivos depois do implante de marca passo. Eles consideram que qualquer cirurgia, você ter colocado um aparelho que está regulando os batimentos do coração, isso trouxe pra ele um certo grau de invalidez. E não é assim que acontece, muitas das vezes pacientes colocam o marca passo por indicações elétricas do coração. O coração, ele vai diminuindo a frequência basal, vai deteriorando o sistema de condução interno que ele tem, mas isso não prejudica a sua função. Então é importante que esse paciente, ele entenda isso e que esse paciente que tem o marca passo por essa condição, muitas das vezes ele vai viver uma vida normal. E isso não vai impactar na sobrevida dele, mas alguns pacientes desenvolvem transtornos psiquiátricos, por conta que acreditam que agora a vida acabou. Acreditam que agora ele não pode fazer nada. E hoje, atualmente, os marca passos estão muito modernos e permitem que o paciente tenha uma qualidade de vida idêntica a um paciente de sua mesma idade. Nas condições cardiológicas que permitiram com que ele colocasse esse marca passo apenas por uma disfunção elétrica do coração. Sabemos também que alguns casos, outros dispositivos do tipo cardiodesfibrilador e principalmente o ressincronizador, ele é indicado nos casos que o paciente tenha uma cardiopatia grave. Então, cada caso tem uma diferença do termo, do dispositivo que o paciente está usando. Mas a maioria dos casos que o paciente coloca o marca passo são para doenças elétricas do coração que necessitam de estimulação. E na maioria das vezes, ele vai viver tranquilamente fazendo as revisões certas com o seu médico e o tratamento correto. Mesmo nos casos do paciente que tem a disfunção ventricular e tem um ressincronizador, o dispositivo está aí para ajudá-lo a melhorar a qualidade de vida, a condição cardíaca do paciente. Então, não há motivo para o paciente entrar em depressão. A vida é muito curta e a medicina está aí para a gente ajudar, para poder evoluir com o tratamento do paciente e garantir uma melhoria de qualidade de vida e da sua sobrevida. Então, pense nisso. Esse é um vídeo totalmente de coração. Não é um vídeo técnico. E é um vídeo para você entender um pouquinho da sua situação, que às vezes você está sofrendo por um motivo que às vezes não necessita você por tanta atenção e energia de vida nisso. Na verdade, o marca passo, ele está aí para melhorar a sua condição, a sua qualidade de vida. E faça suas avaliações, vá, converse com o seu médico sobre isso, que ele vai sempre te orientar sobre a melhor forma de levar e conduzir o seu tratamento. Inscreva-se, curta nossos vídeos para que essa mensagem seja levada para mais pacientes, mais pessoas interessadas no assunto e que isso possa melhorar a vida das pessoas. Tchau, tchau.